Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu já começo pedindo desculpas pra vocês porque a resenha de hoje eu havia prometido há muito tempo. E como eu venho comentando em praticamente todos os vídeos que têm entrado aí no período de janeiro, eu já quero também pedir desculpas porque se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, né, de ventilador, tá calor, verão, não tem como eu gravar com essas luzes e ficar passando calor, né? Se você já gosta de mim e sabe aí o quanto é sofrer de calor, já deixa o seu like no vídeo desde agora. E o patitesta da vez é com o corretivo da Maybelline Stunt8. Lembrando que as resenhas aqui do canal não tem nenhum vínculo com a marca, não é propaganda, não é publicidade, nenhuma coisa do tipo. É simplesmente a minha experiência que eu trago aqui pra vocês após usar os produtos, seja ele de cosmético, produto pro cabelo, skin care. Então se você já tem aí alguma sugestão de algum produtinho que você quer que eu teste e ainda não apareceu aqui no canal, já comenta aqui embaixo pra mim que eu vou tá olhando e vou tá anotando um por um. É importante destacar que muitos dos produtos da Maybelline que já eram vendidos lá fora começaram a ser vendidos aqui no Brasil a partir mais ou menos do meio do ano passado, incluindo este corretivo aqui. Tem também a base, iluminador, tem vários produtinhos. Falando da base, já tem resenha dela aqui no canal. Eu comprei ela, experimentei e passei pra vocês todas as minhas primeiras impressões. É um vídeo bem completo e eu também mostro todos os tons que tem pra pele negra. Se você ainda não conferiu essa resenha, eu vou deixar linkadinho pra vocês aqui nos cards e no box de informações. Esse corretivo Stunt Age, ele já vendia aqui no Brasil. Você encontrava até com bastante facilidade nas lojas Renner, mas se eu não me engano só tinham três cores. Sendo que este corretivo aqui, ele se apresenta em 12 cores, sendo três cores pra pele negra. Eu ainda não encontrei esses produtos que vieram novos, então esses que são pra pele negra, que não eram vendidos aqui, que passaram a ser vendidos, eu ainda não encontrei nas lojas Renner. E eu comprei o meu através da internet, que foi bem mais fácil. Na embalagem possui 6ml de produto e na composição deste corretivo possui Aluxil, que promete clarear as olheiras com uso prolongado. Falando um pouquinho dos tópicos que a gente costuma analisar aqui no canal, o primeiro deles é a embalagem. E a Maybelline tá de parabéns com a embalagem desse corretivo. Por mim, todos os corretivos existentes poderiam vir com essa embalagem, por um motivo bem simples. Tem uma tecnologia aqui que conforme a gente vai girando pra sair o produto, vai descendo uma barrinha aqui de plástico que tem e vai empurrando esse corretivo pra baixo. Dessa maneira, não fica nenhum resíduo, não fica nada de corretivo por aqui e a gente consegue usar ele 100%. Então essa embalagem permite que a gente use o produto até o final. Nessa partezinha de cima aqui que a gente coloca, né, no rosto pra aplicar o corretivo, é com uma esponjinha. Se você pensa que não é muito higiênico e você costuma emprestar o seu corretivo pra outras pessoas, nada impede você de colocar com um pincelzinho. Então você vir com o pincel aqui e fazer a aplicação no seu rosto. É uma esponjinha bem macia, não agride o rosto nem nada. A única coisa é que a gente tem que lembrar sempre de não girar demais porque fica acumulando o produto aqui, fica acumulando o excesso e eu já deixei guardado, deitado e esse excesso de produto que tá aqui acabou dando uma pequena sujada da minha gaveta. Antes de falar da textura e da aplicação, eu havia mencionado que das 12 cores que a marca oferece, 3 são voltados pra pele negra. O que, diga-se de passagem, é bem pouco. E eu antes havia comprado, o primeiro que eu comprei foi na cor tan. Então eu tenho dois corretivos. E o segundo, que é o que eu realmente uso, né? Vocês conseguem ver que esse tá bem cheio, é na cor caramelo. Esse daqui, pro meu tom de pele, ele ilumina bem e ele corrige na medida. Já esse daqui, ele fica exatamente do meu tom de pele. Então quando eu quero fazer uma maquiagem mais leve, uma coisa mais dia-a-dia ou que eu só quero cobrir algumas manchinhas, algumas espinhas, eu utilizo esse aqui porque ele é exatamente do meu tom. Agora falando pra vocês da textura e da aplicação. A textura desse produto é média, bem como a sua cobertura. No meu caso, eu acredito que não é assim uma grande cobertura. Não é cobertura alta mesmo. Eu até coloquei um takezinho pra vocês de eu tentando tapar a minha tatuagem. Eu tenho outros corretivos que tapam totalmente. Então caso você tenha uma olheira muito evidenciada, uma olheira muito escura, aconselho fazer uma correção antes com o corretivo colorido. E aí depois aplicar a base e aplicar esse corretivo aqui, por ele ter uma cobertura média. A aplicação dele é bem prática. Você vem e aplica diretamente com a esponjinha que já vem no aplicador do produto. Eu não gosto de depois espalhar esse corretivo com o próprio aplicador porque acaba colocando um pouquinho mais. Então eu aplico ele no meu rosto e depois eu venho ou com uma esponjinha ou com um pincel. E aí sim que eu vou espalhando. E ainda falando da textura, eu considero esse corretivo bem hidratante. Eu sinto que a área abaixo dos meus olhos ficam bem hidratadas. Não me incomoda porque depois eu selo direitinho com o pó. Mas se você tem a pele muito oleosa, acredito que não vai gostar. Mas se você tem a pele seca, vai ser um corretivo nota 10. E o nosso próximo tópico é a eficiência. Sobre correção, eu acredito que sim, ele corrige. Até porque eu já usei bastante desse produto. E sim, ele corrige. Mas é aquilo, ele tem uma média cobertura. Se você é daquele tipo de pessoa que gosta de um reboco de qualidade. Que gosta de ficar com essa área aqui assim, que parece que fez um Photoshop. Acredito que esse daqui não é o corretivo pra você. Mas se você, assim como eu, prefere muitas vezes, até mesmo no dia a dia, uma pegada mais leve, uma coisa assim mais fresh na maquiagem, é um corretivo ideal, ele corrige sim ao que ele se propõe. Agora nessa questão dele clarear as olheiras ao longo do uso, como vocês viram, eu tô quase terminando com esse frasco aqui. E eu não senti que clareou em absolutamente nada. E falando pra vocês sobre a fragrância, honestamente, só se você chegar bem perto assim, quase colocar o produto bem no seu nariz mesmo, pra sentir alguma fragrância, algum perfume, algo assim. Porque mesmo quando a gente tá aplicando no rosto, eu não sinto absolutamente nada. Então não é um perfume ou uma fragrância que vai incomodar caso você seja um pouquinho mais sensível. E por falar em sensível, todas as vezes que eu aplico esse corretivo, e eu já vi outras pessoas reclamando disso, Eu não sei por qual motivo, mas eu sinto uma ardência de leve abaixo dos meus olhos. Quando eu aplico esse corretivo em outras áreas, por exemplo, se eu for fazer um jogo de iluminação, então abaixo aqui, né, nas olheiras, um pouquinho na testa, um pouquinho no nariz, nessas outras áreas eu não sinto essa ardência. É mais aqui embaixo dos olhos mesmo, mas é aquela ardência que demora ali uns 5 segundos, 10 segundos, e depois faz. E é importante falar também que esse corretivo, ele não reflete com flash. Eu já experimentei ele com várias bases diferentes, com vários pós pra selar essa área aqui diferente, e nenhuma das ocasiões eu senti que refletiu ou eu senti que esbranquiçou. Agora falando tudo isso que a gente falou, será que esse corretivo vale a pena? Quanto custa essa belezinha? Eu paguei a pagatela de R$ 55,90, o que eu achei uma facada para um corretivo, e se não fosse o suficiente, eu comprei dois. Pois é, né, vai entender mulher. Mas é que eu precisava experimentar, e eu achei a cor sensacional. Essa cor aqui, pra iluminar, eu tô usando ele agora, eu acho que fica perfeito. Eu andei pesquisando, e os preços médios que você costuma encontrar esse corretivo, realmente é em torno aí da faixa de R$ 50,00, e eu já encontrei também até R$ 80,00. Agora, se vocês me perguntarem se eu compraria de novo, esse daqui, sim, eu vou comprar de novo, que é o na cor caramelo. Agora, esse daqui, que é na cor tan, apesar de eu conseguir utilizar ele, né, como eu falei, que ele é exatamente da minha cor, e aí eu corrijo só algumas imperfeições, ele ainda tá aqui, e eu comprei ele, gente, antes do caramelo, e eu usei muito esse daqui. Então, eu acredito que eu consigo substituir esse produto por outras coisas que eu tenho, e que vão me dar o mesmo resultado. Então, esse foi o nosso patitesta de hoje. Comenta aqui embaixo pra mim, se você já usou esse corretivo da Maybelline, ou se você já experimentou os outros produtos que chegaram no mercado brasileiro. Se não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve, marca no sininho pra receber a notificação, que é muito importante, porque daí, assim, toda vez que entrar um vídeo novo, tu vai receber em primeiríssima mão. Me acompanha lá nas redes sociais também. Facebook, Instagram, tudo patinete. E era isso pro vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau! E aí